Com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Ô novinha, vem mamando, escutando esse som Ô novinha, vem mamando, escutando esse som Dão, 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 dão Tava aqui no baile, escutando aquele som Dão, 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 dão Fui logo uma novinha que faz um boquete bom Dão, 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 dão A joelha se prepara e faz um boquete bom A joelha se prepara e faz um boquete bom A joelha se prepara e eu faço um banqueteão Dom, 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 dom A minha experiência já nasceu com esse dom A minha experiência já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom Dom, dom, dom A joelha se prepara e eu faço um banquete bom A joelha se prepara e eu faço um banquete bom Dom, 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 dom De logo uma novinha que faço um banquete bom A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente